E o camiseta preta Edgar Neto em quarto Primeira onda do camiseta vermelha, a Aurel Esposaro seis pontos Abre bem a bateria o camiseta vermelha aqui, vem o camiseta vermelha trabalhando para a esquerda ali A camiseta preta vem atrás ali também trabalhando de backside para a esquerda Atacando bem a onda ali, conseguiu completar, fazer três manobras A última, não completou a última manobra